CAPÍTULO 146 Louvai ao Senhor! A minha alma louva o Senhor! Louvarei ao Senhor durante a minha vida! Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver! Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação! Sai-lhes o Espírito, e eles tornam para a sua terra! Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos! Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar, e tudo quanto há nelas, e que guarda a verdade para sempre! Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos! O Senhor solta os encarcerados! O Senhor abre os olhos aos cegos! O Senhor levanta os abatidos! O Senhor ama os justos! O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios! O Senhor reinará eternamente! O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração! Louvai ao Senhor! Capítulo 147 Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus! Isto é agradável, decoroso é o louvor! O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas, conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder! O Seu entendimento é infinito! O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até à terra! Cantai ao Senhor em ação de graças! Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa! Ele é que cobra o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos, quando clamam! Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão! O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia! Louva, ó Jerusalém, ó Senhor! Louva, ó Sião, ó teu Deus! Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti! Ele é que pacifica os teus termos, e da flor da farinha te farta! Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente! Quem dá a neve como lã e esparge a geada como cinza? Quem lança o seu gelo em pedaços? Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter! Faz superar o vento e correm as águas! Mostra a sua palavra a Jecó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel! Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece! Louvai, ó Senhor! Capítulo 148 Louvai, ó Senhor! Louvai, ó Senhor, desde os céus! Louvai-o nas alturas! Louvai-o todos os seus anjos! Louvai-o todos os seus exércitos! Louvai-o o sol e lua! Louvai-o todas as estrelas luzentes! Louvai, os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus! Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados! E os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão! Louvai, ó Senhor, desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra! Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, Que louvem o nome do Senhor, pois só o Seu nome é exaltado, a Sua glória está sobre a terra e o céu! Ele também exalta o poder do Seu povo, o louvor de todos os Seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado! Louvai, ó Senhor! Capítulo 149 Louvai, ó Senhor! Cantai, ó Senhor, um cântico novo, e o Seu louvor na congregação dos santos! Alegre-se, Israel, naquele que o fez! Regozijem-se os filhos de Sião no Seu Rei! Louvem o Seu nome com flauta! Cantem-lhe o Seu louvor com a dufe e arpa! Porque o Senhor se agrada do Seu povo, Ele adornará os mansos com a salvação! Exultem os santos na glória, cantem de alegria no Seu leito, estejam na Sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas Suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os Seus reis com cadeias e os Seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito, esta honra te leão os santos! Louvai, ó Senhor! Capítulo 150 Louvai, ó Senhor! Louvai a Deus no Seu santuário! Louvai-o no firmamento do Seu poder! Louvai-o pelos Seus atos poderosos! Louvai-o conforme a excelência da Sua grandeza! Louvai-o com o som da trombeta! Louvai-o com o saltério e a arpa! Louvai-o com o aduf e a flauta! Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas! Louvai-o com símbolos sonoros! Louvai-o com símbolos altissonantes! Tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor! Louvai, ó Senhor! Capítulo 31 Palavras do Rei Lemuel A profecia que lhe ensinou sua mãe Como filho meu E como, ó filho do meu ventre E como, ó filho das minhas promessas Não dês às mulheres a tua força Nem os teus caminhos ao que destrói os reis Não é próprio dos reis, ó Lemuel Não é próprio dos reis beber vinho Nem dos príncipes desejar bebida forte Para que não bebam e se esqueçam do estatuto E pervertam o juízo de todos os aflitos Dai bebida forte aos que parecem E o vinho aos amargosos de espírito Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza E do seu trabalho não se lembrem mais Abra a tua boca a favor do mudo Pelo direito de todos os que se acham em desolação Abra a tua boca, julga retamente E faz justiça aos pobres e aos necessitados Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excedo de rubins O coração do seu marido está nela confiado E a ela nenhuma fazenda faltará Ela lhe faz bem e não mal Todos os dias da sua vida Busca lã e linho e trabalha de boa vontade Com as suas mãos É como um navio mercante De longe traz o seu pão Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa E atarefa às suas servas Examina uma herdade e adquire-a Plantam uma vinha com o fruto de suas mãos Singe os lombos de força e fortalece os braços Prova e vê que é boa a sua mercadoria E a sua lâmpada não se apaga de noite Estenda as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca Abra mão ao aflito e ao necessitado estenda as mãos Não temará por causa da neve Porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada Faz para si tapeçaria De linho fino e de púrpura é a sua veste Conhece-se a seu marido nas portas Quando se assenta com os anciãos da terra Faz panos de linho fino e vende-os E dá cintas aos mercadores A força e a glória são as suas vestes E risse do dia futuro Abra boca com sabedoria E a lei da beneficência está na sua língua Olha pelo governo de sua casa E não come o pão da preguiça Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada Como também seu marido Que a louva dizendo Muitas filhas agiram virtuosamente Mas tu a todas és superior Enganosa é a graça E vaidade a formosura Mas a mulher que tema o Senhor Essa será louvada Dá-lhe do fruto das suas mãos E louvem-na nas portas As suas obras Muitas filhas e chamam-na bem-aventurada Muitas filhas e chamam-na bem-aventurada Estabyos e chamam-na bem-aventurada